Se nós pudéssemos citar os dois eventos mais cruciais da fé cristã, esses certamente seriam a morte e a ressurreição de Cristo. Esses são indiscutivelmente os dois pilares do cristianismo. Mas você vai concordar comigo que um tema muito pouco discutido é o que aconteceu exatamente entre a morte de Jesus na cruz na sexta-feira da paixão e a sua ressurreição no domingo de páscoa. Mas alguém vai se perguntar, o que será que teria de tão importante assim a ser explorado a respeito disso? Afinal de contas, nós sabemos que Cristo foi despregado da cruz e levado até o sepulcro, onde ele permaneceu até o momento da ressurreição. E de fato, durante esse tempo, o corpo de Cristo estava no sepulcro. No entanto, no momento em que Jesus experimenta a morte na cruz, a sua alma se separa de seu corpo e desce até os infernos. Ou seja, o mundo dos mortos, ou a mansão dos mortos, que é a forma mais comum em língua portuguesa. E isso é muito bem atestado nas escrituras. Por exemplo, em Mateus 12, 40, Cristo faz a seguinte analogia, dizendo que Além disso, em Atos dos Apóstolos 2, 31, São Pedro diz que São Pedro vai dizer também em uma de suas cartas que Cristo, tendo padecido pelos nossos pecados, foi pregar aos espíritos em prisão. O que parece ser outra referência da descida de Cristo a essas regiões inferiores do mundo. E ademais, no Credo dos Apóstolos, logo após a morte e sepultamento, nós recitamos que Cristo desceu a mansão dos mortos. E esse é sim um evento de extrema importância no plano de salvação da humanidade. Mas primeiro, antes de entender o que significa isso, nós temos que entender o que quer dizer essa expressão mansão dos mortos. E na realidade, essa é uma tradução que se popularizou na língua portuguesa, até se tornar a norma padrão, por assim dizer. Mas ela é uma tradução não tão precisa da palavra inferos, do latim. Ou pelo menos, não é uma tradução que traz todo o sentido do original. No Credo, em latim, nós dizemos descendite ad inferos, que quer dizer literalmente, desceu aos infernos. Ou então, desceu às regiões inferiores. Mas, como é que pode ser possível uma coisa dessas? A palavra inferno evoca um lugar negativo, o lugar onde os condenados sofrem a punição eterna pelos seus pecados. Como é que Cristo pode ter descido a um lugar como esse? E eu vou ler aqui um trecho do Catecismo, que é bem resumida, mas explica muito bem essa questão. A morada dos mortos a que Cristo desceu é chamada pela escritura os infernos. Sheol ou Hades. Porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. Então, o Sheol mencionado aqui no Catecismo é o nome atribuído pelos judeus à morada dos mortos. Enquanto Hades era a forma como os gregos se referiam a esse lugar. Então, veja que até o momento em que Cristo proporcionou a redenção da raça humana através do seu sacrifício, todas as almas, fossem elas de pessoas boas ou más, eram levadas a essas regiões inferiores do mundo. Ou seja, aos infernos. E ainda que houvesse regiões mais inferiores que outras, uma vez que os justos que esperavam a redenção não poderiam padecer dos mesmos sofrimentos que os condenados padeciam, ainda assim, todos eles estavam privados da visão beatífica. E é nesse sentido que se aplica o nome de Inferno, mesmo ao limbo onde se encontravam os patriarcas do Antigo Testamento, que era a região mais nobre dos infernos, por assim dizer. Porque, ainda que eles não sofressem a dor dos sentidos que os condenados sofriam, ainda assim, eles estavam sujeitos à privação da visão beatífica. E qual a razão disso? A razão é que, através do pecado original cometido por Adão e Eva, o homem incorreu não apenas na morte do corpo, mas também no castigo da alma, uma vez que a alma teve a sua parte também no cometimento do pecado. E com isso, o homem foi punido com a privação da visão beatífica. E dessa forma, o paraíso lhes foi tirado. Portanto, antes da vinda de Cristo, todos os homens, mesmo os patriarcas do Antigo Testamento, depois que eles morreram, eles desceram aos infernos. Assim sendo, para tomar sobre si o castigo devido aos pecadores, Cristo não apenas sofreu a morte, mas também a sua alma desceu ao mundo inferior. Só que Cristo desceu por uma maneira diferente da dos patriarcas. Porque, enquanto os patriarcas foram levados até lá por uma necessidade, a fim deles ficarem detidos na espera de um libertador, Cristo, por sua vez, desceu lá por seu próprio poder. E, basicamente, por livre e espontânea vontade. Então, eu acho que, chegando até aqui, deu para perceber que, num primeiro momento, essa não é uma questão tão de fácil compreensão assim. Principalmente, para quem não está muito familiarizado com a compreensão católica, que é a que eu estou replicando aqui. Então, aqui, eu acho que é importante a gente já fazer uma distinção entre as seções do inferno. Então, primeiro, vamos relembrar o que eu disse anteriormente. Que, de um modo geral, o inferno pode ser entendido como a morada dos mortos. Ou seja, o lugar para onde vão todos aqueles que morrem, o Sheol, segundo os judeus, ou Hades, segundo os gregos. Então, tenha em mente que, nesse sentido, nem sempre o inferno evoca a noção de um lugar negativo. Vai depender de qual seção ou região do inferno nós estamos nos referindo. Porque, como ensina o catecismo romano, existem três regiões principais no inferno. Nós temos o inferno da noção negativa, que os judeus usaram a palavra geena para descrever o lugar de punição eterna, que estava cheio de chamas e de fúria. E esse, sim, é o lugar dos condenados. O lugar destinado ao diabo e os seus anjos e todos aqueles que morrem em pecado mortal. Outra morada do inferno, por assim dizer, é o purgatório. Onde as punições, ao contrário das da geena, são purificadoras e tem caráter apenas temporário. E, por último, existe aquela parte do submundo conhecida como o limbo dos patriarcas. Então, foi aqui que foram recebidas as almas das pessoas justas que antecederam a vinda de Cristo. E onde, sem experimentar nenhum tipo de dor sensível, elas aguardavam na esperança do libertador. Um excelente exemplo disso é quando Jesus se refere a esse lugar nos termos afetuosos de seio de Abraão, na parábola do Rico e Lázaro. Você conhece a parábola do Rico e Lázaro, onde um homem rico e indiferente para com sofrimentos alheios é levado para o inferno dos condenados, enquanto um mendigo sofredor recebe descanso no seio de Abraão. Portanto, esse é o lugar que nós podemos chamar de limbo dos justos, que é onde estiveram as almas dos justos até a ascensão de Jesus aos céus. Existe também o limbo das crianças, mas eu não vou me aprofundar nele aqui, até porque não é tão relevante para o objetivo desse vídeo. Então nós temos que ter em mente aqui para entender que Cristo veio a esse mundo, ele sofreu, morreu e ressuscitou, e justamente no dia em que ele subiu aos céus, ele levou consigo todos os justos que morreram antes dele. E por qual motivo será que foi conveniente que Cristo descesse até os infernos? Santo Tomás de Aquino, na sua monumental Suma Teológica, ele dedica apenas uma questão a respeito desse tema. E quanto à conveniência da descida de Cristo aos infernos, ele aplica a seguinte lógica. Assim como Cristo assumiu a nossa pena para nos libertar do castigo eterno, ele também desceu aos infernos justamente para nos livrar de ter que descer até lá. Dessa forma, Jesus quer experimentar o que qualquer ser humano antes dele experimentou. Então aqui a gente tem que ter em mente o seguinte, que para os futuros santos que morreriam, o sacramento do batismo apagaria a culpa do pecado original. Só que os santos patriarcas do limbo, eles não recorreram a esse sacramento em vida. E é por isso que Cristo teve que descer aos infernos a fim de libertá-los. A respeito disso, Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que, portanto, assim como o poder da paixão se aplica aos vivos através dos sacramentos que nos configuram com a paixão de Cristo, da mesma forma, é aplicado aos mortos através de sua descida aos infernos. Por isso, diz claramente o livro de Zacarias, tirou os cativos do lago pelo testamento de seu sangue, isto é, pelo poder de sua paixão. Em segundo lugar, Santo Tomás de Aquino viu a permanência de Cristo nos infernos como uma extensão da proclamação do seu poder. Então eu vou ler outro trecho aqui em que Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, para que, assim como ele manifestou o seu poder na terra, vivendo e morrendo, também manifestasse no inferno, visitando-o e iluminando-o. E assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, não apenas daqueles que estão no céu, mas também daqueles que estão debaixo da terra, como é dito em Filipenses 2, 10. Em outras palavras, de acordo com Santo Tomás de Aquino, uma razão adicional para a descida de Cristo aos infernos foi para anunciar a sua vitória na cruz. Para os que estavam no purgatório, Cristo ofereceu consolo e encorajamento. Entretanto, para aqueles que estão no inferno dos perdidos, ele os envergonhou por sua incredulidade e maldade. Eu espero que, com esse vídeo aqui, eu tenha conseguido lançar alguma luz sobre essa parte tão importante do plano de redenção da humanidade. É claro que esse é apenas um resumo do resumo. Eu acabei não incluindo aqui muitas citações bíblicas e também acabei nem mencionando outras implicações da descida de Cristo até os infernos. Só que foi proposital, eu não quis tornar isso um tema muito denso. Esse que é um tema já que é tratado como nebuloso, mas que na realidade é só mais uma prova do poder e do amor infinito de Deus por nós. Por um lado, Cristo foi lá para manifestar o seu poder e a sua autoridade ao submundo, mas por outro lado e mais importante ainda, nosso Senhor desceu até lá justamente para libertar os seus entes queridos do cativeiro. Ele veio para recompensar aqueles que desde o nosso primeiro pai, Adão, até o seu próprio pai adotivo, São José, conseguiram viver uma vida íntegra e partiram dessa vida honrando o nome de Deus. Cristo desceu aos infernos para trazer nada menos do que a sua própria visão beatífica, o próprio paraíso que ele prometeu a Dimas apenas algumas horas antes. Então nós podemos dizer que o bom ladrão contemplou ali mesmo no limbo a divindade de Cristo, o que era o mais pleno paraíso espiritual que possa ser concebido. Então, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se sim, então deixe o seu like e se inscreve aí caso não esteja inscrito. E comenta também aí embaixo o que você achou. Pode deixar uma sugestão também se você quiser ou uma crítica construtiva também é bem-vinda. E se não for pedir demais eu gostaria de pedir outro favor para você. Eu vou deixar um link aí no comentário fixado para você entrar no meu canal secundário. Eu criei ele faz poucos dias então ainda não tem muita coisa. Só que lá eu estou postando esses vídeos com gráficos e estatísticas muito interessantes como esse que você está vendo aí na tela. então eu peço a sua ajuda. Se inscreve lá e bota os vídeos para rodar caso você esteja com tempo aí. Isso me ajuda bastante a desbloquear a monetização desse canal. Para quem não sabe é necessário quatro mil horas de exibição pública para poder monetizar um canal. E olha, falta bastante ainda para mim. Então me dá essa força aí. Vai lá conhecer. Eu acho que você vai gostar. Os vídeos são bem legais. mas caso você queira me ajudar de uma outra forma uma forma até mais direta se torne membro aqui desse canal mesmo porque é o que mais me possibilita continuar nessa empreitada. Sério, você não faz ideia do quanto eu sou grato aos membros do canal que basicamente estão sustentando esse projeto aqui vivo. Então meu muito obrigado a quem já está apoiando ou considera apoiar. Vai lá visitar também o canal de gráficos não esquece. Fica com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.